Olá pessoal, eu quero falar com você noiva, você que vai ser noiva ou você que conhece alguém que vai ser noiva. Já veio aquela dúvida pra você? Eu uso a maquiagem forte ou uso a maquiagem clara? O que tá usando? O que eu posso usar? Bom gente, é com você mesmo que eu quero falar. Mira, hoje o nosso programa vai fazer uma coisa muito legal. A dúvida entre usar um olhão ou não usar um olhão. A noiva pode ou não pode qualquer tipo de maquiagem? É logicamente que pode, gente. Eu canso de falar pra vocês que todos os dias você não pode deixar perder a sua personalidade. A nossa noiva de hoje, a Vitória, ela vai ter dois tipos de maquiagem. Sabe por que ela tem dois tipos de maquiagem? Porque eu vou acompanhar ela durante a festa. Então isso já garante, ela pode fazer o jeito que ela quer. Então vamos ver essa maquiagem, vamos ver esse passo a passo. Quem sabe isso dá uma ideia pra você de casa também querer fazer no seu próximo dia, na sua festa ou até mesmo no seu casamento. Bom pessoal, e todo mundo sabe que quando uma noiva fecha o contrato comigo, eu sou aquela pessoa que vai ficar no pé dela sempre. Tem alguns cuidados que por mais que a gente fale pra noiva, ela nunca consegue seguir ele 100%. Mas se você quer anotar uma coisa que você deve fazer antes do seu casamento, para que a sua maquiagem saia perfeita também no dia, cuidar da pele é fundamental. Aqueles cuidados básicos, limpar, tonificar, hidratar a sua pele, isso já é, você ouviu falar isso desde criança. Então não deixe de fazer isso, por favor. Aqui no caso da Vitória, eu já hidratei toda a pele dela com um hidratante bem legal, pra que ele possa voltar aquele visto natural. A maquiagem, pra que a sua pele entenda que essa maquiagem vai fazer parte de você, ela precisa estar hidratada. Se você jogar a maquiagem direta na pele, sem estar com uma boa hidratação, então não vai ter um resultado tão perfeito quanto a gente vai ter com ela. Ficou a dica? Então se você quer alguma coisa que você faça, alimente-se bem, beba muito líquido, hidrate a sua pele. Sabe o que que é mais legal? Sempre que eu começo a fazer uma pele da noiva, eu tomo muito cuidado de fazer essa pele um pouco antes, quando a maquiagem vai ter maquiagem de contorno, coisa e tal, porque nenhuma noiva merece pra ela ser toda triangulada, toda marcada no seu make-off. Então ela não vai querer essa foto. Então, agora vocês estão conferindo um passe que a noiva nunca vê a gente fazendo no dia a dia. porque eu quero que ela saia bonita o tempo todo. Mas vocês de casa estão vendo o passo a passo disso. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, essa maquiagem da Vitória já foi finalizada. Presta atenção, sabe o que que é legal de hoje em dia? Você pode fazer a maquiagem de diversos tipos. Você noiva tem que ter a sua personalidade. E o que é mais legal, o seu casamento é o seu grande dia, é o seu show. E sabe o que que a gente faz nesse caso? Eu tô sempre com todas as minhas noivas. Então todo casamento que a gente faz, a gente tem um profissional sempre acompanhando. Pra fazer o que eu vou sugerir agora pra Vitória. Sabe o que que eu vou sugerir pra ela? Ela casa na cerimônia com essa coisa completamente romântica. E a gente vai meter o pé no áudio e fazer uma coisa inteiramente diferente pra festa. Curte aí! Bom pessoal, vocês perceberam que as opções são infinitas. É seu casamento, é seu dia. O que basta é a gente fazer o que você quer. Sabe isso? Todos os nossos casamentos no salão, eu acompanho a noiva sempre. E a gente sempre procura fazer algumas trocas. Pode ser até radical, igual foi a da Vitória aqui. Saiu do cabelo semipreso, foi pro cabelo todo preso. Ganhou a liberdade pra ela dançar a noite inteira. Então se você pensa em algo assim, ou que é algo bem diferente, procure a gente, vem aqui, adiciona nas redes sociais. Encontro vocês até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho